Outra coisa interessante também, quando o Temer esteve ameaçado de cair com as denúncias que foram feitas do Joesley, aquele negócio todo, as gravações etc e tal, a Globo fez campanha para que ele caísse e o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo se colocaram contra a queda dele, contra aquele escândalo e tudo mais. Agora, o que nós estamos vendo é que o Globo se coloca a favor da intervenção, o Globo que não era a favor do Temer, e o Estado de São Paulo se coloca contra a intervenção. O Globo, evidentemente, está alinhado com o setor mais diretamente pró-imperialista dos golpistas. O Estado de São Paulo, por exemplo, ele defendeu o Temer porque ele acha que ele não está na política de liquidar com todos os setores que participaram do golpe e não estão alinhados com a política do imperialismo. Ele tem uma preocupação mais de conjunto e responde a outros setores da burguesia que participaram do golpe de Estado, enquanto que o jornal O Globo não. O Globo foi sempre linha de frente do golpe junto com os setores mais imperialistas. Então, se nós temos aí também essa disposição de forças, com o setor mais imperialista apoiando a intervenção no Rio de Janeiro, nós podemos tirar daí também uma conclusão, que a intervenção no Rio de Janeiro, ela faz parte da política dos setores mais duros, mais pró-imperialistas do golpe. Esses são os fatos que a gente tem que analisar.